O AgroLink tem o prazer de receber agora o Paulo Figueiredo, que é consultor técnico de produtos da Usquarna. Geralmente, quando a gente ouvia esse nome, associava a outros segmentos, mas a empresa está entrando com tudo no agronegócio, né Paulo? Isso, nós procuramos diversificar a nossa linha de comercialização e o agronegócio hoje, a gente está percebendo que está tendo uma evolução muito grande. A gente vai ao campo, verifica as necessidades que o produtor rural tem e demonstra essa necessidade e procura ajustar o que a gente tem em fábrica para atender o homem do campo. Excelente. E vocês estão trazendo um equipamento muito interessante para o setor aviário, né? É, nós, dentro do setor aviário, nós sabemos que as aves dentro de um aviário com o piso do aviário compactado, isso vai fazer a geração de amônia. E essa amônia vai fazer com que a conversão alimentar, ou seja, a ave em si não ganhe a conversão alimentar de ração para a carne. Esse é um ponto. O segundo, nós sabemos que o principal produto de exportação é o pé do frango. Então, o pé do frango como peito, o pé direcionado ao mercado japonês ou chinês, e o peito do frango é voltado para o pessoal da Arábia Saudita. E a demanda por carcaça de alta qualidade, tipos de trabalho, devem ter uma carne com qualidade. Com isso, o que a nossa empresa faz? Ela descompacta esse ambiente, deixa o ambiente, vamos falar assim, com a cama homogênea. Então, novos excrementos que vierem a ser depositados no solo do aviário, eles vão ser absorvidos muito rápido. Então, a formação da amônia, a gente sabe que tem que ter os excrementos, uma elevada temperatura e um solo compactado. Quando eu faço isso, praticamente, além da ave ter um ambiente confortável, ela vai ter um ambiente sanitário viável, e ao mesmo tempo, ela vai ter uma qualidade de carne para exportação, dentro desse período que vai de 39 a 41 dias. Inclusive, o produto do colchão, ele pode ser aproveitado também, né? É, nós verificamos que no passado, quando não existia equipamento, as pessoas movimentavam alguns blocos, algumas ferramentas artesanais, com o objetivo de descompactar. Então, dentro do aviário, eu conseguia colocar 4 lotes no máximo. E o custo, hoje, para você fazer uma cama de frango, alguma coisa em torno de 4 mil reais. O que nós fizemos? Com esse equipamento, eu consigo passar de 4 lotes, para um total em torno de 7 a 8 lotes. Ou, praticamente, eu dobrei o período da cama de frango. Segundo, no momento da retirada dessa cama de frango, praticamente, não tinha o valor comercial, que ela saia compactada em forma de bloco. Com essa máquina, o que eu faço? Eu consigo descompactar, eu vou deixar ela homogênea, vou empacotar ela, e vou levar isso para um fertilizante, principalmente, para a parte de produção de muda, ou até mesmo, produção de frutíferas, utilizando como base a cama de frango. Muito bem. E, você estava me falando que também a Usquarna tem um produto para café, que eu achei bem interessante. É, nós procuramos elancar os principais produtos do segmento do agronegócio. Então, dados coletados na inteligência de mercado nossa, viu que vem a soja. Então, nós focamos o produto para a soja, que é o que está acontecendo agora. A gente sabe que as colheitadeiras vão precisar de sobradores. Então, nós temos sobradores de pequeno, médio e grande porte. Se tem uma base, uma colheitadeira, quando ela está realizando o trabalho, alguma parte de palhada pode decompor sobre a parte do motor. Isso vai entrar em combustão e o equipamento até pode iniciar um princípio de incêndio. Com o equipamento que nós temos, você faz a higienização da máquina. E, nesse ponto, praticamente, você deixa a máquina limpa e isenta de qualquer condição de incêndio ou propagar um fogo de uma máquina e, ainda mais na lavoura. O segundo ponto que nós vimos foi a produção de bovino. A gente sabe que a produção de bovino, você vai demandar máquinas para tratos culturais de pastagem. Está na incidência de chuvas. Ou, então, no início de uma seca, você vai ter a formação da cigarrinha de pastagem. Então, eu tenho máquinas hoje para você fazer a pulverização e eliminar isso. No terceiro ponto, eu tenho o café. Então, a mecanização do café em local plano, eu tenho máquinas de grande porte. Só que a gente sabe que o café da melhor qualidade, ela ocorre em regiões muito altas. E nem sempre é possível colocar máquinas. Então, a parte de extração, vamos falar de colheita manual, foi substituída por uma máquina. A máquina que nós envolvemos é uma máquina que tem o movimento dessas mãos. E ela vai fazer uma vibração no pé de café. Isso vai depositar junto ao solo. Com essa parte de depósito, a pessoa faz a colheita, expõe no terreno, faz a parte dos terreiros de secagem. Nós temos também a máquina para movimentação disso. Ou seja, nós buscamos qualidade desde a colheita da parte até a parte final. Então, do frango, como eu falei, o TR430 para movimentar a máquina perfeita. Na parte de pulverização de pastagem dos gados, eu tenho lá o pulverizador 325. Na parte de limpeza, de higienização de colheitadeiras, eu tenho o soprador 125. Tenho o soprador 350 e tenho o soprador 570. A empresa hoje, a companhia, está visando muito isso. Porque quando você fala do grande até o pequeno produtor, nós temos uma solução para esse tipo de público. Esse é o objetivo nosso. Inclusive, a presença aqui nessa feira, que é a abertura. É a abertura do circuito de feiras. E é um ponto da gente conseguir sentar com o produtor rural e ali demonstrar e ver algumas formas que eu tenho. Então, tem uma infinidade de produtos hoje para essa cadeia do agronegócio. Está ótimo. Excelente. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar participando com vocês.